E aqui tá, e aqui tá, ai desculpa aí a Demi, dona da cidade, ai dona da cidade, eu só quero tomar bala perdida e nós tomar o nosso fuzil, porque ela pode pegar arma, quem matou pode pegar arma, oh my gara, é aqui nas pontas aqui ó, desfazou, ó que nem agora, tô freando pra caralho, tá ligado? E a moto não tava freando, você caiu com as pernas abertas pra mim, foi uma engraçada, ah é né? Ai não dá pra passar aqui véi, pula aí pula aí, pula aí, do vídeo, de moto, tá para te ouvido, aqui pular, meu Deus, ai ai esse ponto ele mesmo aqui ó, esse é azul mesmo, ai vai, nossa amor, eu falei pra você, eu falei pra você, eu falei pra você, eu falei pra você, mano, olha que merda, eu falei pra você mano, eu falei caralho, Corre, corre Que ódio de você Mano, quando eu falo O cara matou? Ele vai matar fora de mim Claro que não, mas segue o que eu em tiro Ai, amor Que ódio Eu falei pra... O que que eu falei pra tudo Ai, cara...